E eu vou iniciar, hoje eu vou iniciar falando com vocês sobre o suicídio. O que se escreve aqui é muito sério. A vida é constituída de experiências que acrescentam a nossa alma conhecimento vivenciado. Porque nesse aspecto as ditas más, entre aspas, experiências que nos quebram e que nos fazem sofrer são as mais eficazes. É por este motivo que, em grande parte de nossas vidas, predominam as que nos trazem sofrimento, entre aspas. Não adiantam informações que nos alertam dos riscos e ameaças este ou daquele procedimento. Só aprendemos com o próprio sofrimento. Ficamos tão alheios a tudo e a todos, que não adianta conselhos, orientações e informações. Nosso corpo mental ainda não está bem desenvolvido, de modo que a maior parte de nosso conhecimento vem através de nosso corpo emocional. Somos 90% emocionais e somente 10% mentais. Só quando somos emocionalmente quebrados, é que procuramos os 10% mentais. Vertemos muitas lágrimas e passamos por muitas frustrações, inclusive sob alegria de viver. Suicídios ocorrem de muitas maneiras, não preferencialmente de fato. Suicidamos quando abrigamos um vício. Suicidamos quando exacerbamos aquilo que todos conhecem como os sete pecados capitais. Ou seja, inveja, luxúria, orgulho, vaidade, gula e as outras eu não sei no momento. Quando introjetamos em nós estas energias, na maioria das vezes percebemos que estamos em falta e no caminho do suicídio. Não é possível morrer para suicidar. Existem muitos mortos vivos cuja existência é tão afetada que a pessoa deixa de viver para viver. Seu corpo mental, sem discernimento, sem conhecimento, seu corpo mental, seu discernimento, seu conhecimento, sua sabedoria, mim fazendo nada e nem seitar. Ficam sepultados definitivamente dentro de si. Não adianta culpar Deus e a vida por isto. Somos o próprio Deus. Se deixamos de sê-lo, Deus passa a não fazer parte mais de nossa vida. E aí morremos sem falecer. Vivemos como zumbis numa sociedade que certamente será prejudicada pela nossa existência. A única saída para não suicidados é uma explosão consciencial da própria alma ou, quem sabe, lendo estas linhas e o que nelas foram escritos. Daí a função de alguns destes enviados que nos alertam pela palavra, pela escrita, pela atitude ou simplesmente presença entre nós. Cabe a nós resgatarmos a nós mesmos. E este resgate é enormemente mais eficaz quando nos sentimos quebrados. Ou seja, dos cacos poderá surgir um novo ser regenerado. Foi dito, tereis que nascer de novo. Paz, Itapuã, 9 de dezembro de 2010. Paz, Itapuã, 10 de dezembro de 2010.